As lesões sempre foi o que mais me fez evoluir no jiu-jitsu, me adaptar. Então, quando eu chego num 100kg, no início eu só fazia ombro na cara. Era o que eu mais fazia, era ombro na cara no início. Atacar muito estrangulamento, toda vida meio lapela. Só que depois que eu machuquei a cervical construindo minha casa, aí eu chego aqui e o cara põe a cana do braço no meu pescoço e eu não deixo de jeito nenhum forçar. Aí eu comecei a fazer essa estabilização daqui e essa que eu vou passar agora. Quando o cara põe a cana e empurra meu pescoço, ele abre um espaço de cá, eu entro o cotovelo. Quando eu entro o cotovelo, eu já quebro o quadrinho em cima do outro braço dele e venho para cá e mato os dois braços do Thiago. Agora aqui vocês vão ver que toca. Quando eu faço isso aqui, eu mato os dois braços do Thiago. Parece que ele está todo solto, né? Cara, essa posição é muito top. Se ele ficar querendo abater a perna dele, eu dou uma segurada na perna dele e faço isso. Só que o bom não é só esse não. Eu já monto alto. Mas o melhor da posição não é a montada alta. O melhor da posição é que eu venho montando, arrastando o braço dele comigo aqui. E para aqui, nessa posição. Se eu fosse só montar, eu ia parar na alta. Mas aqui eu finalizo ele. Mão com mão, orelha com orelha. Bateu. E quando eu pego um cara muito duro, que não bate aqui, eu troco a mão para cá e ganho o cunho dele. E ganho essa mão. Aí aqui, peso, para ele ficar de lado. Está vendo? Se eu quiser trabalhar uma finalização aqui, eu entro a mão de cá. Que é que eu finalizo aqui. Ou punho encerrado. Ou eu pego as costas. Ou eu pego as costas. Ou eu pego as costas. Ou eu pego as costas.